Pega a camisa e joga. E tem uma outra coisa importante. A imprensa inglesa diz que o Newcastle, o novo rico lá da Inglaterra, clube que o dono também é dono do Alnasser, que acabou de contratar o Cristiano Ronaldo, acabou de dizer que está se monitorando o João Gomes, que ele está no radar do clube inglês. Hoje, o Gerson que está chegando ao Flamengo, grande contratação, diria que a maior contratação do Flamengo, do Brasil? Não, o Brasil é o Luiz Soares, né? São duas das grandes contratações, né? O Soares é o Luiz Soares. Não, mas é o Luiz Soares, né? O Luiz Soares está contratando um baita de novo. É mais impactante a do Soares, porque é uma novidade, né? Agora trazer o Gerson tem um peso. A preferência do Flamengo, o objetivo é trazer logo o Rossi para esse início de temporada, ou o Flamengo tendo a oportunidade, no meio do ano, ele vem de graça? Não, a preferência é trazer agora, justamente por conta disso que está viajando. Porque se fosse esperar, se a decisão fosse esperar até o meio do ano, não precisaria viajar. O Flamengo está em pressa, quer logo agora. Quer logo agora, agora resta saber se o Boca Juniors vai querer liberar. O Flamengo está disposto. Salve, salve, nação. Nós vamos embora aqui, né? Reagir mais alguns vídeos sobre o nosso Flamengo. A chegada do Gerson ainda vai repercute. O Flamengo vai estrear no Campeonato Carioca no dia 12 contra o Aldax, né? O jogo antecipado, se eu não me engano, da quinta rodada, já visando já as decisões que o Flamengo tem, né? Então o Flamengo já está menos de uma semana para poder estrear no Campeonato Carioca. O Flamengo vai jogar com o time reserva. O time reserva é o time da base, né? Assim, já pensando, se preparando, já pensando nas próximas competições, que é o Palmeiras primeiro, depois o Mundial, depois o Del Valle, né? E o Gerson, é o Gerson. Bravo demais, o Vapo chegou. Então vamos embora aqui regir rapidinho, crédito para o SBT e a TV Banho de Rio, né? Vamos embora, pôr o vídeo aí, tamo junto. Hoje, o Gerson que está chegando ao Flamengo, grande contratação, diria que a maior contratação do Flamengo, do Brasil, não, o Brasil é o Luiz Soares, né? São duas das grandes contratações, né? O Soares é o Luiz Soares. Não, mas é o Luiz Soares, né? O Luiz Soares está contratando um baita de novo. É mais impactante a do Soares, porque é uma novidade, né? Agora trazer o Gerson é tão peso... É lá, casa com o Gerson. Não, não vou casar com o Gerson, acho que... Tá aí, óbvio. Porque teve uma polêmica aí, teve uma polêmica aí que foi a seguinte, ah, mas o que o Gerson fez no Olimpique? Os números do Gerson no Olimpique, na temporada 21-22, ou seja, numa temporada só, são melhores do que duas temporadas no Flamengo, ou melhor, dois anos no Flamengo, porque ele chega na metade de 19 e vai embora na metade de 21. Então os números estão aí. Seis gols, onze assistências no Flamengo, onze gols, sete assistências no Olimpique de Marseille. De fato, os números são melhores. Só que tem um detalhe, o que esse cara ganhou no Flamengo aí? Um bem mais. Algo que ele não conseguiu, né? No Olimpique de Marseille. Como o título tem um peso muito grande na minha visão, eu considero que o Gerson do Flamengo foi mais jogador do que o Gerson do Olimpique de Marseille. Domingo, vamos fazer o seguinte, que essa domingo a gente faz um programa só sobre o Flamengo e a gente fala de novo do Gerson. Pode ser? Pode ser, claro. Lá na redação, hoje eu perguntei pra ele quem era o grande favorito e ele me respondeu, mas não vou falar quem é, não. É bom a gente ouvir. Favorito é o quê? A tudo nesse ano. Não, não precisa só esperar pra domingo pra responder o Flamengo. Suspense, pô suspense. É, mas ele tá lá, vai fazer o quê? Você não esquece de perguntar isso pra ele? Você acha que eu ia responder quem? O Zé Quinto. Domingo, a gente tá no seu caderno pra perguntar, né? Eu vou anotar, inclusive, os campeonatos todos que o Flamengo vai disputar. Baré de Rondônia, de Roraima, aliás. Mas Cicane, tudo bem fazer o programa de Flamengo? Tudo bem, eu sou pago pra isso, graças a Deus. A gente faz o do Palmeiras pra você. Não, pode fazer, a gente pode fazer até um programa sobre o Fast Club. Você quer que a gente pinte aqui de verde? Não, 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 não. A gente pode fazer sobre o Motoclube. Fazer um programa. Tamo junto. O som tá na área e eu tô aqui com o Venê Casagrande, com o Tiago Conto e o nosso TF. Ô, Venê, o que chamou a atenção aí nessa coletiva, nessa apresentação do Gerson? Tá mais solto, tá mais à vontade? Será que em campo também vai mostrar o futebol ainda melhor? Porque saiu daqui jogando muita bola. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde a todo mundo que tá aí nos assistindo. Boa tarde ao TF. Então, muita coisa me chamou a atenção nessa entrevista coletiva do Gerson. E vou te falar, eu gostei bastante, tá? Uma entrevista que o jogador saiu da caixinha. Deu boas respostas. Inclusive, quando ele diz, foi uma resposta para muita gente que tava criticando o retorno dele, dizendo que na Europa, no campeonato francês, ele não teve muito sucesso, que por conta disso estavam voltando ao Flamengo. Ele rebateu isso, pediu pra valorizar o futebol brasileiro, que nós mesmos aqui do Brasil não valorizamos o futebol brasileiro. E ele também tá retornando a uma grande equipe. Ele saiu da caixinha. Eu senti um Gerson mais solto, mais descontraído. De verdade, daquele Gerson que saiu daqui. Eu acho que é um Gerson mais completo, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Mais maduro. Então, gostei bastante da entrevista coletiva dele. Confesso que não esperava tanto. E as palavras dele me impressionaram, assim, mostrando um Gerson muito mais maduro, com as palavras, enfim, mais solto na entrevista coletiva. E rebatendo aqueles que criticavam o retorno dele ao futebol brasileiro e ao Flamengo. Tef, o cara tá feliz, ele queria voltar ao Flamengo. Sempre deixou isso claro, já faz tempo que ele bateu lá e já queria voltar pro Flamengo. Conseguiu voltar, reencontrou os amigos, se sente em casa, tá à vontade. Isso tudo passa pro campo, né, Tef? Boa tarde. Com certeza. Boa tarde, Flamengo. Tem tudo pra dar certo, né? Tem tudo pra dar certo, já. Tudo, tudo, tudo. Boa tarde pra galera que tá em casa acompanhando aqui o nosso SBT Sports Rio de sexta-feira, né? As imagens da Flamengo TV já mostravam isso, né? Ele chega já dentro de casa. E a mesma coisa, colocando aqui uma situação bem parecida. É aquela pessoa que tirou férias, ficou ali 30 dias. Até logo. Até logo. Jogou algumas peladas de férias e tal, colocando hipoteticamente, e volta. É como se tudo estivesse em casa. O Flamengo mantém praticamente o mesmo elenco. Você pega apenas ali os jogadores que saíram no final do ano. E o Gerson volta pro mesmo time. Com outro técnico, é claro. Com outra filosofia de jogo, é claro. Mas ele volta pro mesmo ambiente dos jogadores que ele já tinha uma boa relação. E sobre o que o Vener falou em relação a ele estar mais solto, isso talvez seja a experiência europeia, né? Ele esteve na Europa, passou o momento ali diferente de você estar no Rio, com seus amigos mais próximos. Talvez ele tenha amadurecido como pessoa. E é o Gerson também, querendo ou não, com dois anos a mais. E dois anos a mais você tem uma bagagem muito grande de vida. E eu acho que vai ser um cara que realmente vai gerar, gera aquela expectativa dos torcedores rubro-negros. E acho que dentro de campo vai jogar muita bola. Ô, Vener, já teve um esboço do time nesses primeiros dias de treinamento, o Vitor Pereira? É muito cedo, por enquanto é só a parte física, aquela série de exames. Você sabe se lá no Ninho do Urubu ele já montou pelo menos algum setor ali do time? Não, não teve esse esboço ainda não, Flavio. Foi o que você disse, o foco inicial do Vitor Pereira está sendo a parte física nesse início de pré-temporada. Eu acho até o correto, né? E depois ele pensar em esboçar um time titular. Até porque, por exemplo, o Gerson acabou de chegar e eu acho que o Gerson vai ser titular. Deixa saber no lugar de quem. E o Vitor Pereira queria o Gerson, ele gosta do Gerson. É, o Bruno Spindle revelou isso, falou que o Vitor Pereira todo dia pela manhã mandava uma mensagem ao Spindle. Oi, bom dia, como que está a negociação do Gerson? Então, assim, ele estava ansioso para ter o Gerson no time. A partir do momento que ele estava ansioso dessa forma, eu acredito que ele vai utilizar o Gerson. E fica a dúvida, repito, não tem como a gente responder isso agora. Em que posição ele vai usar o Gerson? De primeiro ou segundo volante? Eu acho que o Gerson rende melhor de segundo volante. Mas aí é o Vitor Pereira que vai decidir. E ele está sendo muito bem pago para decidir, né, Flavio? Deixa esse pequeno com ele. TF, estreia do Flamengo na próxima quinta-feira. O primeiro a estrear, abertura do Campeonato Carioca, quinta-feira da semana que vem. Jogo contra o Aldax. Antecipado da quinta rodada por causa dos compromissos do Flamengo lá na frente no Mundial de Clube, Supercopa. E aí fica aquela ansiedade, eu quero ver o time, os reforços, o Gerson, os craques, nessa quinta-feira. Ainda não vai ser agora. Não, o Flamengo na primeira rodada vai colocar um time de meninos, né, no Campeonato Carioca. Não é nem o time reserva, não é nem o time B, né, para deixar claro. Nem o Vitor Pereira estará no banco de reservas. Eu acho que o Flamengo deve colocar o seu time titular na terceira rodada para se preparar para a final da Recopa. Pegando o tempo de treinamento... Supercopa. Supercopa, perdão. Para não deixar também o primeiro jogo da temporada. Essa é logo contra o Palmeiras, né. O Palmeiras deve fazer algo semelhante também no Campeonato Paulista. Deve colocar o seu time para jogar ali uma ou duas partidas antes da final da Supercopa do Brasil. E você já entra com o ritmo de jogo. Mas antes o Flamengo deve realmente colocar o seu time ali de meninos para você fazer o que tem feito nos últimos dois ou três estaduais. Que é algo que o Flamengo tem feito de maneira corriqueira. E não é certeza que o Flamengo jogue todas as partidas do Campeonato Carioca com o seu time titular. Vitor Pereira deve fazer vários testes quando ele utilizar o Campeonato Carioca. Isso após o Mundial e também a Supercopa e também a Recopa. As três competições que o Flamengo terá agora. Inclusive... Fala, Vênia. O Lohan, que ontem foi o destaque na vitória do Flamengo na Copinha, com dois gols e está jogando muita bola. De fato, foi o destaque nesses dois primeiros jogos do Flamengo na Copinha. Ele retorna hoje ao Rio de Janeiro para se juntar ao time que vai iniciar o Campeonato Carioca. Ele e Everton também, que é outro jogador, um baita jogador, que estava sendo capitão do time na Copinha, também retorna. Então, o Flamengo dando foco nesse início do Campeonato Carioca com a garotada. O Noga, por exemplo, um zagueiro que foi emprestado ao Bahia, também foi emprestado atrás de Goianiense. Bom zagueiro, bom... Está integrado a esse time que vai iniciar o Campeonato Carioca. Então, será a garotada. O técnico será o Mário Jorge, será a garotada. O que está certo, tá? Eu não sou contra o Flamengo fazer isso, não. E deu certo, né? O Flamengo, a garotada, dá conta do recado no início do Carioca, entrega o time em boa situação no Campeonato para a reta final. Quero saber do drone do Vene, atualiza a gente sobre essa viagem. O Braz e o Spindle vão mesmo para a Argentina. Que pé está isso? Eles chegam com qual objetivo? Fala, Vene. Viagem confirmada, pelo menos até ontem, por volta ali de meia-noite, que foi a última vez que eu falei com o Marcos Braz, ele confirmou. Viaja diretamente para a Argentina, o voo sai por volta de 5h20 da tarde, provavelmente do Galeão, né? E aí ele vai direto com foco, ele e o Spindle vão direto com foco no Rossi. O foco inicial é esse, porque é uma situação mais avançada. É o motivo da viagem, o Rossi. É, o plano não há da viagem, digamos assim. Para conversar com o pessoal do Boca. Exatamente, porque o Rossi é meio caminho andado. Ele já é jogador do Flamengo, resta saber quando será jogador do Flamengo, quando vai poder se apresentar. E aí vai depender do Boca Júnior. Eu até brinquei, ah, o Bruno Spindle vai com você. Ele falou, Vene, você conhece, a gente faz tudo junto, só não dorme junto. De resto, a gente faz tudo junto. Se eu estou indo viajar, porque o Bruno Spindle também vai. E aí depois eles vão tentar resolver a situação com o Quinteiro, que é um jogador que a gente já vem falando aqui também, que está na mira do Flamengo. O Braz já buscou informações desse atleta, está livre no mercado. E aí é uma outra situação. Mas a ideia é viajar para resolver a situação do Rossi. Resolver em que momento o Rossi vai poder se apresentar ao Flamengo. A preferência do Flamengo, o objetivo é trazer logo o Rossi para esse início de temporada, ou o Flamengo tendo a oportunidade, no meio do ano, ele vem de graça? Não, a preferência é trazer agora, justamente por conta disso que está viajando. Porque se fosse esperar, se a decisão fosse esperar até o meio do ano, não precisaria viajar. O Flamengo tem pressa, quer logo o governo. É, quer logo agora. Quer logo agora. Agora, resta saber se o Boca Juniors vai querer liberar. O Flamengo está disposto a fazer negócio. Deixar um percentual de direitos econômicos para uma futura venda, ou até mesmo dar uma compensação financeira. Agora, será que o Boca Juniors está disposto a fazer negócio? A gente sabe como os clubes são vaidosos em relação a isso. Perder jogador assim, por um time que vai brigar por título da Libertadores junto com o Boca Juniors, que no caso é o Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores. Eu acho que o Boca Juniors vai fazer um jogo muito duro para liberar agora. Vai ficar com o jogador insatisfeito, vai deixar o jogador lá treinando em horário alternativo. Enfim, algo vai acontecer, eu acho que o Boca não vai liberar agora. Mas, a gente sabe que aquele cafezinho do Braz é diferente. Ele tomando cafezinho com os caras, quem sabe. E não duvido nada, ele na Argentina acabar olhando outro jogador, abrir um outro negócio. Também não duvido não. O Braz é bom de papo, de repente traz até outra novidade de lá. A gente tem enquete já para colocar na tela. Enquete sobre contratações históricas. Qual foi a contratação mais impactante no futebol carioca? Isso ao longo do tempo, né? Romário, quando veio ao Flamengo, 1995, centenário do clube. O Romário eleito o melhor jogador do mundo, deu a Copa de 94. É o que está levando a melhor, meu palpite. Eu volto e vai também para o Romário. Deco, no Fluminense, 6.5. Deco também já tinha, ganhou tudo na Europa. Barcelona, enfim. Ronaldinho Gaúcho, quando veio para o Flamengo, com 25. E o Sidoff, do Botafogo. Para você, TF, qual foi a contratação mais impactante? O Romário. O Romário veio como o melhor jogador do mundo à época, né? Era como se o... 28 anos de idade ele... Quase um Messi chegando aqui, né? Exato. E tem história legal em relação ao Sidoff e esses dois jogadores acima. Porque antes do Sidoff, o Botafogo tentou o Ronaldinho e tentou o Deco. E o Sidoff chegou ali em 2012. O Botafogo tenta o Ronaldinho ali em 2010, mais ou menos. Ele acaba não tendo a negociação depois dele não ter ido para a Copa. E acho que antes do Deco ir para o Fluminense, o Botafogo também tenta. O jogador, hoje português, né? Porque ele é naturalizado português. Aí o Botafogo tenta em 11 e 12. Tenta primeiro em 11. O Sidoff fala não. Em 12, o Botafogo avança de novo no Sidoff. E quem foi o primeiro a dar essa notícia? A TF. Há 10 anos. Há 10 anos. O Dani já estava bem atento. Não era drone naquela época. Naquela época era, sei lá, carrinho de rolimã. O Vene, seu voto aqui, Vene. Romário. Romário. Não tem como ser diferente, né? Acho que é a boa contratação da história. A gente está falando de um jogador que tinha apenas, entre aspas, 28 anos. Tinha acabado de ser campeão do mundo. Melhor jogador do mundo. E veio para o Flamengo. Acho que foi a maior contratação. A mais impactante do futebol brasileiro. Não só do futebol carioca. Pelo menos é a minha opinião. Do Ronaldinho Gaúcho eu fui a Gávea recebê-lo. Eu lembro desse dia. Mas, infelizmente, o Ronaldinho Gaúcho não conseguiu render aquilo que se esperava dele. Nem mesmo o Romário, né? Assim, grandes títulos. Se a gente for levar em consideração títulos... O menos cotado aqui, o Deco, talvez foi o que mais conquistou. Que mais rendeu, então. Que mais rendeu. Que mais trouxe retorno. Não, rendeu em relação a títulos. Ganhou também bastante, mas ganhou o Brasileiro, ganhou o Carioclo em 2012. Mas os números do Romário pelo Flamengo são absurdos, né? Se eu não me engano, são 290 jogos e 220 gols. São números, assim, surreais. Os números... E quando o cara volta sem ter jogado lá fora, querendo continuar, mas o clube que libera... Não é briga pessoal ou problema, né? Na verdade, pessoal com o treinador. Vem para um time de menor investimento, de menor expressão. Série B, Série C. Pode rolar uma frustração. Eu, GV, Thiago e João, não vejo o caso do Gerson. Que estava voando lá. O treinador simplesmente não gosta dele. Levou para o pessoal. Ele vem para um Flamengo que disputa Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa, Mundial. Eu acho que não tem motivo para estar frustrado. Para estar frustrado. É verdade. Thiago Carvalho. Thiago Carvalho. Concordo plenamente. Assim, foi como ele mesmo disse. Ele não está frustrado. Foi uma boa temporada no Olimpíquio. Ele fez 13 gols, 10 assistências. E é a forma como ele chega no Flamengo, né? Ele não chega no Flamengo chutado da Europa. Muito pelo contrário. Ele chega no Flamengo como uma contratação de 90 milhões de reais. 92 milhões. Cinco anos de contrato. Ele tem história no Flamengo. Ele chega gigante no Flamengo. Inclusive, na minha opinião, para ser titular. Apesar de todos os nomes que o Flamengo tem no meio. Ele disse que é claro que tem que disputar a posição. Que tem o Vidal, tem o Thiago, tem o João Gomes, etc. Beleza. Mas eu acho que o Gerson hoje chega para escolher a camisa. Que no caso vai ser a 20. E jogar. Porque ele tem a história no clube e ele chega gigante da Europa. Inclusive, eu acho que ele tem que ter novas chances da Seleção Brasileira nesse próximo ciclo. Então. Vai ter. Só que a volância, João, da Seleção Brasileira é a área que vai estar mais recheada, né? André, Danilo do Palmeiras, Andrei, fora quem já está, Casimiro, João Gomes, Gerson. Mas ele tem uma vantagem em relação a essa galera, sabe qual é? Boa. Ele é coringa. O técnico da Seleção Brasileira tem um cara que no meio do jogo, aí vira segundo, vira terceiro volante, vira primeiro volante. Aí, cara, sobe, faz a frente ali, chega mais na área com uma camisa 10. O João Gomes não consegue ainda fazer isso. Os outros jogadores que você citou não estão também com essa flexibilidade dentro de campo como o Gerson tem. E outra, o Tiago falou dos números, estava até dando uma pesquisada aqui, ele foi o segundo jogador mais importante em relação a lances decisivos para gol do Olimpique. Ele só perdeu para o ídolo máximo lá, que é o Payet, que é um jogador francês que está há muitos anos no Olimpique de Marseille. Ou seja, o cara foi o segundo. Para a gente só recordar, o Gerson que volta agora do Olimpique, não é o Gerson que veio para o Flamengo a primeira vez que não deu certo na Roma. Outro exemplo, o Pedro. Um bom exemplo. O Pedro sai da Fiorentina sem oportunidade, poucos minutos, e aí ele vem para o Flamengo. Não é o caso do Gerson. O Gerson está vindo em alta. Ele não está vindo para se descobrir, para voltar a ter espaço. Não, ele está vindo em alta. O próprio Gabi, né? Porque o Gabi foi na Europa, não vingou na Europa, digamos assim, voltou e hoje ele é o príncipe do Flamengo. Exatamente o contrário. Porque se você está de reserva na Roma, mesmo quando ele voltou em 19, o Gerson, para mim não foi frustração. Para mim ele cresceu. Ele falou, cara, vou jogar, vou para o Flamengo, do Jesus. Assim, é como eu vejo. A gente tem o Hulk, que voltou e voou aqui no Brasil. Eu não lembro onde o Hulk estava. Nesse ponto, eu até concordo contigo, porque quando você disse sobre a Roma e o Gerson volta para o Brasil, acho que hoje, naquela época, principalmente em 19, com o elenco que o Flamengo tinha e os campeonatos que estava disputando, ele tinha muito mais visibilidade para chegar na seleção brasileira, que parece ser o maior objetivo do Gerson, do que na própria Roma. Porque o Flamengo ia disputar por títulos maiores e mais próximos da seleção brasileira de visibilidade do que a Roma disputaria na Itália. Então, acho que a escolha é certa, a acertada do Gerson. É, acho que o Gerson vai funcionar nesse fim do Flamengo. Eu só não sei o que o milionário VP vai inventar. Se ele fizer o feijãozinho com arroz... Eu sou rica! É, exatamente, Pedrinho. Na escola do papai Dorival, acho que vai funcionar. Agora, João, Thiago, se começar negócio de telão, negócio de... Professor Pardal. De rodízio, outra coisa. Não vai fazer isso. Quando que é o Flamengo e Palmeiras, o primeiro jogo agora da Supercopa? Dia 28 de janeiro. 28 de janeiro. Quando começa o Mundial? O Flamengo, dia 7. Provavelmente 7 ou 8. 10 dias depois? Isso. Mas tem a viagem, vai para a Casa Branca... Viaja logo depois da Supercopa para poder fazer a aclimatação. Então, olha só. Vamos usar o Carioca já para botar o time principal para rodar. Todo mundo de férias, olha. Há uma ruma... Tirando o Pedro que foi para a Copa e o Everton, que já se apresentaram. Uma ruma de tempo em casa. Copa do Mundo em casa. Pezinho pro... Todo mundo descansou. Vamos começar logo o Carioca. Serve para Botafogo, Vasco e Fluminense também. Mas já para preparar o time. Principalmente o Fluminense, que está na Libertadores. Verdade. Vasco, que precisa azeitar o time. E o Botafogo. Daqui a pouco a gente vai falar. Não vai ter mais Estados Unidos. Esquece. Não tem mais Estados Unidos, não. Então, para vocês funcionou. Gerson Nomegão. Eu acho que ele vem, como o Tiago falou, pega a camisa e joga. E tem uma outra coisa importante. A imprensa inglesa diz que o Newcastle, o novo rico lá da Inglaterra, clube que o dono também é dono do Alnasser, que acabou de contratar o Cristiano Ronaldo. E que o dono também é dono do Alnasser, que acabou de contratar o Cristiano Ronaldo. Acabou de dizer que está se monitorando o João Gomes, que ele está no radar do clube inglês. E como você bem disse, já veio hoje no Band News na área, na nossa rádio, na Band News. Ninguém contrata o Gerson pelo valor que contratou. Né? 9 milhões. É muita grana. Na conversão de hoje, 92 milhões de reais. Olha isso. Sem ter alguma noção de que daqui a pouco vai perder uma outra peça. E essa peça que deve sair do Flamengo é o João Gomes. É como se precaver a um problema, né? Porque imagina que no meio da temporada você vai ter que correr atrás de um volante. O Flamengo não. O Flamengo já tem um volante. A altura. Volantezês. Volantezês. Vários. Tem alguns volantezês. A altura. Duas coisas. Tuller estava emprestado ao vice-versal Kobe, do Japão, o time do Hugo. Foi comprado. Está resolvido. Agora já tem uma dupla de zaga. Quer dizer, uma dupla de zaga não, né? Duas peças na defesa do Kobe. Que são... Eu acho esse moleque muito bom jogador. E tem o Hugo quase fechado, mas... Aquele negócio. Falta só daquela rabiscada. A gente sabe como é que é o futebol. Então, quase fechado no vício. E teve um problema agora. Está rolando um problema com o goleiro Rossi, do Boca Juniors, que estava na mira do Flamengo. Parece que agora tem um movimento aí de parte da torcida do Flamengo, fazendo oposição à contratação dele, por problemas dele com a namorada, acusações de agressão contra a namorada. Aguardar cenas do próximo capítulo. Está dividido na rede social. Muita gente falando que a vida pessoal não interessa. Enfim, a gente tem que aguardar. O Flamengo não se posicionou. O Flamengo, desde então, só falou que tinha interesse. Nunca falou que fez proposta, que comprou nada. A gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer aí. Se por acaso não der certo, Thiago, João, qual outro goleiro do mercado aí? O Flamengo tem bala para atirar de qualquer lugar, atirando o Barcelona e etc. O Vasco estava em busca do Ivan, que está no Zenit da Rússia. Eu acho que é um baita goleiro. Então, caso o Flamengo perca o Rossi, o Ivan, que teoricamente está fechando com o Vasco, é um baita goleiro que está no mercado. É, vira uma disputa ali, né? Pô, mas segura o Hugo então, pô. Aí não caneta lá com o vice-ocórdoba do Japão. De repente é isso que está esperando. É, então não caneta com o japonês não. Fala mesmo, parceiro, segura, que o Hugo vai ficar. Porque aí você perde o Rossi e você tem só o Santos. O Hugo, ele para ser um goleiro reserva? Ah, bom goleiro demais. Está bem, pô. Eu acho que o Flamengo está bem de goleiro. E a base também tem o Matheus, que é muito bom goleiro. E valoreza a cria, né? A cria do clube. É o Matheus Cunha, né? É o Matheus, isso. Matheus... Matheus, não. Vamos chamar de Matheus, que aí não tem... É, Matheus, né? É o Cunha, pô. O do Botafogo é Matheus... O Nascimento, ele é o Matheus Cunha. É o Matheus Cunha, isso aí, isso aí. Bom, a gente está falando de... Então é isso aí, nação. Só que foi bem rápido mesmo, um trecho bem rápido. Flamengo estreia dia 12 contra o Obdac, né? No Maracanã, antecipando a quinta rodada, como eles já falaram aí. É, essa noite sobre o Nekato de olho só. Só está de olho em cima do João Gomes, eu não sabia. Entendeu? Seriamente, eu não sabia. É aquilo, de olho, monitorando, observando de longe, entendeu? Mas é aquilo, o Flamengo, ele não dá pontos sem nome. Então, se o Flamengo contratou o Gerson pelo valor que contratou, óbvio que já está de olho numa possível venda, num possível assédio que o João Gomes, jovem jogador, muito bom, pode ter um assédio da Europa, né? Isso é inevitável, que já aconteceu. Vai acontecer e acabou. Gente, isso, né? João Gomes, talvez ele mete até o pé no meio da temporada, dependendo de chegar uma proposta boa, o Flamengo acaba vendendo ele, né? E o Gerson chega para ser titular. A gente sabe disso, todo mundo que assiste o canal aqui, não só o canal aqui, mas outros canais sabem que o Gerson, o Twitter já chegou a pedir o Gerson, né? Teve, depois o, acho que foi o Marcos Ibarra que falou isso na, o Marcos Ibarra do Espino que falou isso na entrevista coletiva do Gerson, que o, outra hora, o Vitor Pereira perguntava a ele se o Gerson já estava fechado ou não, então o Vitor Pereira, ele ficou muito feliz com a contratação do Gerson, e na minha opinião o Gerson vai ser titular. Então a gente não sabe o lugar de quem, né? É isso aí, tamo junto. É nóis. Valeu! Tchau! Tchau!